Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Antes de começar, mano, já deixa o seu like, beleza? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Galera, Cristiano Ronaldo cortou o cabelo. Ele está em quarentena na Ilha da Madeira, em Portugal, em sua mansão. O português aproveitou o isolamento para deixar a sua namorada dar um tapa em seu visual. Ele cortou o cabelo. Quer saber mais sobre isso? Vamos para o vídeo. Cumprindo o isolamento em sua mansão na Ilha da Madeira, em Portugal, Cristiano Ronaldo não deixou a vaidade de lado e resolveu dar um tapa no visual. Em vídeo postado nas redes sociais, Geogina Rodrigues, sua esposa, aparecem raspando a cabeça do namorado com uma maquininha, enquanto ele brinca. Que perigo, que perigo. Acompanhe aí no vídeo agora. Então, galera, para você aí que está curioso, o resultado final do corte de cabelo ainda não foi revelado pelo craque português. Mas especulações não param. Tem quem aposta na saída do corte samurai, que ele adotou há pouco tempo. E também tem quem acredita que nada mudou, né? Tem pessoas que acreditam que ele tirou o corte samurai, pode ter raspado a cabeça por completo, né? Ou só ter feito o pé do cabelo ali e ter permanecido o corte samurai. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Será que ele já pôs mesmo a cabeça? Ou permaneceu o corte? Deixa isso nos comentários, beleza? Sem nunca deixar os treinamentos de lado, Cristiano Ronaldo trocou a Itália, o epicentro do vírus, né? Pela Ilha da Madeira, antes mesmo do surto aí do Covid-19. Em sua terra natal, o craque está acompanhando a recuperação de sua mãe após ela sofrer uma Vc, né? Mas ela já está em casa, já está bem. E Cristiano Ronaldo segue junto com sua família. E o vídeo foi esse, galera. Valeu, falou, fui!